Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, que nós vamos falar sobre algumas informações importantes de algumas ações que nós vamos fazer nessa semana, semana que antecede o Natal. Então, hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro, nós estamos aí divulgando muitas oportunidades no nosso site comunidadegerandovidas.com.br e no nosso canal no YouTube, que é aqui que você já conhece. Então, fiquem atentos aqui no nosso canal no YouTube e no nosso site comunidadegerandovidas.com.br. E hoje, agora, a partir das duas da tarde, de duas às cinco, nós estaremos no nosso WhatsApp, que é o 982459971, 982459971, atendendo e acolhendo os nossos amigos colaboradores. Os amigos colaboradores são aqueles que ajudam a manter aqui as ações do Gerando Vidas abertas a todos. As vagas no nosso canal no YouTube, as vagas no nosso site comunidadegerandovidas.com.br, elas são disponíveis para todos. E no nosso WhatsApp, nós acolhemos, além dos nossos voluntários, que trabalham aqui no Gerando Vidas, nós acolhemos também os nossos amigos colaboradores, que são de enorme importância. E essa semana, os amigos colaboradores são mais importantes ainda. Por quê? Porque no dia 21, agora, quinta-feira, nós pretendemos e faremos uma entrega de cestas de alimentos, cestas básicas. E nós estamos captando recursos para isso. Então, se você puder, ajude. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem como você pode estar ajudando. Com doações a partir de R$10,00, através da nossa chave Pix, que é doi.comunidadegerandovidas.com.br doi.comunidadegerandovidas.com.br Então, você que está ajudando, você que está participando, manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp 982459971 982459971 que, a partir das duas horas, de duas às cinco, eu estarei lá. Será comigo mesmo. Hoje é o meu dia. Hoje sou eu que estarei lá. Estarei lá no WhatsApp, primeiro, para te agradecer pelo gesto de generosidade e, segundo, para perguntar o que nós podemos te ajudar. Se, por acaso, for uma oportunidade de trabalho para você ou para alguma pessoa que você está querendo ajudar, nós estaremos acolhendo, seja com as vagas novas, seja com as vagas que retornaram. Esse mês de dezembro, o número de pessoas que se inscrevem vai chegando perto ao Natal. As pessoas vão se desligando um pouquinho, né? Então, o número de pessoas que se inscrevem é menor e o número de vagas que sobram é um pouco maior. Então, dá para a gente acolher aí os amigos colaboradores com bastante tranquilidade aí, graças a Deus. Então, se você puder, seja, sim, um amigo colaborador. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações de como você pode estar ajudando. E as vagas são essas que nós estamos divulgando aí no nosso canal aqui do YouTube e no nosso site comunidadegerandovidas.com.br Vagas novas e também as vagas que retornaram, que retornam diariamente, são aquelas que não são preenchidas. Tá bom? Então, se você puder, ajude sim. Vamos ajudar aí a quem precisa, principalmente com alimentos, né? Dia 21, vamos fazer essa entrega aí, não só aqui do Gerando Vidas, mas principalmente com a sua ajuda. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau.